Focosprost, seu solo foi a 01 e na Focosprost chamo solo, frequência 121, 29 29, 29, 30 29 29 29 30 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 31 32 31 32 33 33 34 35 35 35 36 35 75 35 35 36 . . . . . Não tem um Estou em 0 Quatro em 0 Estou 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 utilizando cruzar as carreiras 1 Mantém o ponto de supera piscino 5 E aguardarem ao menos uma aproximação Este é para o estado de incursivo Obrigado VTN 380, ZOO 8724 . 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